Fala rapaziada, meu nome é Andrei Alves, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E hoje a gente vai trazer Civic, carro dos meus sonhos também, rapaziada Tenho muita vontade de ter um carro desse aqui, mano Nosso parceiro Vinicius, e aí Vinicius, primeira semana, de boa, como é que tá? É nóis, mano, tamo junto Mano, fala um pouco pra gente aí do seu projeto, vamos vir pra cá, que é pra você, pra gente conseguir mostrar aqui um pouquinho Fala um pouco aí, mano, você escolheu esse carro aqui, esse carro caiu na sua mão assim, tipo, ah, numa oportunidade, como é que foi? É, na verdade foi uma oportunidade que eu venho atendo aí com a empresa, né, que é conseguir uma promoção E o Civic sempre foi meu sonho, mas querendo ou não, a gente sabe que o Civic é um pouquinho o cara, né? É, mano Meu primeiro carro, ele foi um Celta O seu primeiro carro foi um Celtinha? Celtinha 2010, e aí, o ano passado, em dezembro, eu tive a oportunidade de estar pegando esse carro aqui Civic, mas quando eu peguei, eu peguei ele todo originalzinho Tava tudo original? Tudo original Mano, esse daqui, que ano que ele é? 2010, é o New Civic LXL É um dos últimos, né, mano? É um dos últimos, do modelo assim Desse modelo aqui É, um dos últimos É o LXL, né, que eu não falei Que é o mais completo ou não? Mais completo, câmbio borboleta, tem direção hidráulica normal Câmara de ré, sensor de ré Tudo A gente vê, tipo, por conta do retrovisor, né? Acho que o outro não vem com seta no retrovisor, né? Ele tem a indicação de seta Como eu te falei, tem os câmbios borboletas O outro não vem também, né? É, ó, se você quiser olhar ali, tem o câmbio borboleta Aí aqui, a multimídia original, né? Que aí, quando a gente aciona a câmera de ré Ele mostra a telinha, tudo bonitinho Sim E aí, né, por ele ser originalzinho Eu falei, meu, vou Tinha um sonho de colocar a Aro 20, né? Aham E aí, foi quando eu coloquei essa aí O modelo dela é do Civic SI Sim Do novo, do G10, né? Aham E aí, eu coloquei a Aro 20 Meus amigos falavam que eu vou colocar a Aro 18, né? É Que aí, você poderia baixar É, então, mano, eu particularmente Eu gosto mais das 20, tá ligado? Por quê? Porque você não precisa baixar o bagulho muito Pra, tipo, né? Chegar a gente pneu Às 18, você já precisa usar um pneuzinho um pouquinho maior Mas você precisa baixar muito, né, mano? Sim Às vezes, tipo assim, né? Você não curtiu o carro A gente sabe, né, mano? A gente gosta de carro baixo Só que... Você sabe que você fica limitado Quando você baixa muito, né, mano? Querendo ou não É da hora, é maravilhoso Amo de coração Só que nem você, mano Acabou de pegar o carro Vou lá Né, não? Baixar o bagulho, mano Você não vai curtir uma viagem da hora Por enquanto Talvez num projeto mais futuro aí Você baixa um pouquinho mais, né? Deixa no jeitinho Você falou até da viagem E tem um difusor Tem um difusor, não? Tem um difusor Aí faz um ronquinho Aí quando eu vou viajar Eu já desligo, né? Aham Me incomoda às vezes Então a gente desliga Mas a suspensão já é fixa Eu fiz preparada Só que eu tenho a RDR E você montou na onde, mano? Fiz no Lê Tem uma desligada No Lê Da hora Da hora, rapaziada Do Lê, mano Ele tem uma loja de suspensão A galera ainda não sabe, né? Porque a gente nunca comentou aqui no canal Mas o Lê Ele tem uma loja de suspensão Fica aqui em São Bernardo também Ele monta vários carrinhos da hora, né, mano? É, e assim, é o trampo responsa Tudo marcado Então, tipo, ele te entrega até antes do prazo Assim, ele trabalha com 100% Confiança, enfim Eu confio no trabalho dele Pode crer, mano E esse carro aqui, mano Você já queria ele dessa cor? Ou, tipo assim, veio na oportunidade Sei lá Cara, é uma longa história Assim, quando eu pensei em comprar um Civic Que eu tive as condições de comprar Eu vim aqui no centro E aí comecei a passar Só que eu só achava 2007 E aí eu achava alguns defeitinhos Eu falava Cara, eu sou chato pra carro Aí eu falei Meu, vou ir pra casa Aí eu no Facebook Achei um anúncio Eu vou até qualquer coisa Mandando na foto Pra gente colocar lá Demorou A foto do anúncio que eu vi no Facebook O carro pra mim era cinza Sim Porque ele é verde Só que de noite ele fica preto E cinza Olha lá, mano A cor do bagulho E como é que fica Ele muda Inclusive ele tem um nome É? Camaleão Eu vou até fazer o Instagram dele depois Mas quando eu vi o anúncio Eu achei que era cinza Aí, como eu sempre fui apaixonado por Civic Eu falei Meu, deixa eu entrar Eu nem olhei pra cor dele Aí depois que eu saí Que eu olhei Eu falei Cara, o carro é verde Ele sim Mas no dock dele é verde? Verde O carro dele é verde Mas de noite Ele fica cinza Ou dependendo Da SPDAN Ainda fica preto Mano, é porque É uma cor diferente, né mano? A gente consegue ver Desse carro aqui na rua Ou ver prato Ou ver aquele douradinho, né mano? É, o preto também O preto também tem bastante O preto também é louco, mano Eu acho que eu já vi o Civic verde Mas todos os Civis que eu já vi verde Era mais claro Sim O meu ele já é um pouco puxado Pro cinza, assim Aham Não dá pra entender Todo mundo Que olha assim E pergunta qualquer cor do meu carro Sim, sim Mano, eu tinha uma Space antes Uma Space 2012 Eu peguei porque veio Numa oportunidade Mas o carro que eu queria comprar mesmo Era o Civic, tá ligado? Eu tinha um Gol quadrado O Pá tinha uma motinha Aí minha menina ficou grávida Falei, mano Eu preciso de um carrinho bom Agora que eu preciso viajar E tal Conforto, né? Isso Aí eu vim aqui, mano Na concessionária Aqui mesmo Em São Bernardo Na época que eu ia comprar Tipo assim Um Civic tava valendo 32 conto 30 conto, cachorro Na época que eu pesquisava Esse modelo em específico O LXL Ele tava 30 mil De tabela Quando eu comprei E é o mais completo, mano Comprei agora 50 mil de tabela Entendeu? É, hoje assim Naquela época O 50 mil de tabela Era o SI Hoje o SI vale 70 mil Então E o SI é o mais louco Rapaziada O SI é aquela versão Que tem o vermelho, mano Não tem nenhuma versão mais Que tem No painel dele Ele é vermelho também Então, mano É legal assim Do painel do Civic E os caras metem os stage Também nesses carros Ele não mete não? Eu vou colocar no meu também É um dos projetos que eu coloco Você gosta da Motorzone? Sim Os detalhes que eu quero colocar É o suspensão na ar Eu vou abaixar ele, né? Vou abaixar bastante Aham Quero colocar um teto também Pra ser bem diferente Pode crer, mano Da hora Que eu pretendo colocar E fazer um stage também Pra colocar um pops Pra dar aquele espelotinho Chama na coleta A gente gosta de bagunça Isso mesmo, cara Mano, da hora demais o carrão Então faz pouco tempo Que você tá com ele, mano Faz um ano E quatro meses Um ano e quatro meses É, um ano e quatro meses Aí eu comprei ele Original e eu já coloquei Na minha cabeça Quando eu receber a PLR do trabalho Eu vou gastar com rodas Vou meter em marcha Foi Comprou tudo zero Mas nas rodas ou não? As rodas eu comprei De um amigo meu Que mora lá no Capão Tava zero Tava no Civic G10 também Que ele era táxi Aham E aí ele me passou as rodas Só que os pneus Tive que comprar outro Porque era um modelo Outro ou outro não? É O modelo que tava lá Era o 245-35 E aí o carro ficou muito alto Sim Aí eu fui no Leopneus Comprei os 4-0 Aí coloquei 225-30 225-30 Aí deu pra dar uma baixada Melhor com o Leila É um pneuzinho bem baixo, rapaziada Ó, vou mostrar aqui pra vocês, mano O G10 ele tem essa roda E tem a outra também, né, mano? Isso aqui é o modelo do SI Do SI? E o outro é o modelo do G10 mesmo Normal Normal É Aham E se você ver, ó Não é tão fino E também não é tão grosso Sim, sim Então você consegue deixar a gente O pneu tranquilo aqui Sim, de boa Mano, a altura tá show, velho Nossa, tá da hora demais É louco Sim, o jeito que vai Algumas outras lombadas Que ele dá uma raspadinha assim É, porque o carro tem um entre-eixe Muito grande também, né, galera? Tipo assim, um carro sedã É uma barca, mano, o bagulho Sim Então a caixa aqui que você pode colocar afundada É isso aí Vai aguentar tranquilo Mano, e você que saiu do Celta? Seu Celta tinha 1.0? Era Saiu do Celta 1.0 2010 Pegou um carro do mesmo ano Mas só que tem muito mais opcional O que você achou, mano? Tipo assim É a diferença muito grande Porque tanto por ser automático Então você se sente mais confortável O Civic, particularmente, ele é muito espaçoso Sim E você não sente nada Fala-se quando ele era originalzinho Você passa e você não sente nada, cara Aham E não é gastão É o maior medo Que eu falo pra todo mundo Vai comprar um Civic E não fica colocando em pauta O que ele gasta ou não Porque é um carro que se você colocar O conforto versus a economia Eu acho que você nem coloca em pauta assim Sim, mano E tipo assim Vem muito de manutenção também, né, mano? A manutenção desse carro É muito cara ou não? Cara, eu não vou falar que é barata Sim É uma manutenção justa E por ser rolda É uma manutenção que assim Você vai mexer uma vez E não vai precisar mais É bem preventiva mesmo Eu acho que assim Faz um bagulho que tipo assim Ah, deu um probleminha, mano Sei lá, na vela Vai lá e troca É, eu troquei acho que Motor de arranque no começo Porque tinha dado algum problema O óleo Eu já mexi nesse carro inteiro Eu tenho todas as revisões que eu fiz Mas assim Tudo que eu fiz foi por revisão preventiva mesmo Sim E nunca deu problema, cara Sim Só pra tirar aquele peso da consciência É, exato Vou fazer o bagulho aqui pra Já troquei algumas coisas no carro Mas assim Você pode dizer que hoje A manutenção do Civic Ela não é barata Mas ela é justa E se você arrumou uma vez Não precisa mais Sim, mano Vamos mostrar um pouco lá dentro pra galera? Rapaziada É o carro, mano É o carro Esse daqui tá bonito Nessas rodas então Isso é louco Top demais Licença aqui, hein, Vini A vontade é bom Mano, tem a luzinha aqui dentro Aqui é o painel Pode assim Aí já Então, mano Painelzão Aquele que a gente vê, né No Instagram Primeira coisa que você faz quando você vai comprar um carro Instagram Civic Club Ah, não, vou comprar um Celta Celta Club Vai comprar o Chevette Chevette Club Família Civic Foi ali onde eu comecei a olhar os projetos E aí eu Já fica ali Mano, e tipo assim O que eu pago mais pau no Civic É porque Ele é um carro 2010 Eu só vou fechar aqui por causa do barulho Mano, ele é um carro 2010, velho Que tipo assim Tem toda a tecnologia de um carro da atualidade, né, mano? É aqui, ó Os comandos no volante Aí eu consigo fazer toda a questão do som Aí tem os câmbios borboleta, né Que a gente pode usar aqui Acho que o que mais me chama a atenção no Civic É o painel É esse velocímetro aí Que é a diferença dele com esse É o sugradão O bagulho dá pra trocar uma criança aqui, rapaziada Aí se você põe a ré aqui, ó Aí ele já liga a câmera Deve tá molhado lá Porque lá Sim, sim Acabou de lavar Mas tem a câmera de ré E detalhe, né? Original, né, mano? Sim, original de fábrica E assim Tem esse detalhe aqui É, eu vi que, mano Tem umas TVzinhas aqui Que tem aqui atrás, né, velho? Tem umas TVzinhas aí Olha só Aqui tem a Luiz Cortesia Que é a do meio mesmo, né, mano? Tem essas TVzinhas aqui Todos os encostos Deixa eu só colocar aqui Todos os encostos, rapaziada Olha lá Tem a TVzinha pra transmitir Tem a TVzinha Ah, mano, e veio assim já? Ou você colocou o bagulho? Veio assim, cara É, o antigo dono Era um senhorzinho lá De... Maripurã Maripurã É E aí ele, tipo Veio tudo original do carro, cara Ele colocou todos os opcionais de época No bagulho Sim Veio, veio original Do carro Porque tem alguns Tem o LXS, por exemplo Ele pode até ter o câmbio borboleta O indicador de seta Mas essa questão da rádio original Essas telinhas aqui Tem alguns CVs que não tem Aham E é diferencial dele mesmo Aí tem esse encostinho aqui Que eu pretendo sempre eu usar, né? Eu falo que pra todo mundo Esse encosto aqui é meu Já era É que a gente consegue guardar Olha só, mano Que da hora, rapaziada Isso daqui que eu acho da hora Tipo assim, ó, mano A gente tá falando de um carro 2010 Encosto de braço Com, né? Ele articula aqui certinho Tem um porta-treco aqui dentro, né? Você pode guardar Tá, umas paradas Ele coloca um cheirinho Parra uns bagulhos Aqui Ele fecha Não é aquele bagulho que fica E o freio de mão do bagulho, mano? É, e aqui é pra você colocar as bebidinhas Quando você quiser sair com os amigos Você apete o botãozinho aí Coloca os copos E já era E aqui ainda tem Esse aqui Foi, putz Aqui é pra porta-copo, né? Mas aí tem esse aqui também Pra você guardar as coisinhas Eu uso as vezes de lixinho, ó Aham Se guarda as coisinhas Pode querer lixar um bagulhozinho Outro, pá Aqui tem um negocinho A tomadinha do carregador, né? Ele é automático, mano? Automático Câmbio borboleta Automático Câmbio borboleta Perfeito, assim Tudo elétrico, ó Trava elétrica Até o retrovisor é elétrico também Quando você quiser mudar Você coloca aqui Mexe lá O retrovisor mexe certinho É uma nave, mano É um carro que eu Ó, eu peguei ele com 149 mil rodados Tô com 166 mil agora Já andou 17 mil, cara Já fui pra um monte de lugar, cara Já fui pra Paraty Já fui pra Campos do Jordão Com esse carro Só gasolina e marcha Cara, assim É um carro que você não sente nada na estrada Acho que o máximo que eu já dei com ele original Foi 210 É mesmo? E assim, ele voa, cara E outro detalhe Tem o modo esporte também Que a gente anda no D Eu não sabia, mano Que tinha, eu pensei que era só os novos Esse modo esporte aqui O que serve O D A gente anda natural O esporte O carro fica mais leve Ele fica mais solto Só que ele também tem uma função Que a partir do momento Que você coloca no esporte E aperta o borboleta Ele vira manual Então o carro Ele fica totalmente manual Ao seu Na sua mão o bagulho Se você tiver de segundo Ele não vai passar de marcha Até você apertar aqui Então é o modo esporte Só que se você colocar nele E acelerar Ele voa É um carro que decola, cara Sim Ele é 1.8, mano? 1.8 1.8 O Civic, ele tem 1.8 2.0 ou só 1.8? O 2.0 é o SI Só o SI é 2.0? O SI já é 2.0 O resto é tudo 1.8 O resto é a versão, sim O resto é tudo 1.8 Aí depois começa o 2.0 Lá do G9 Pro G10 Ah, pode crer Aí já a potência é mais forte Porque o bagulho é turbo também, né, mano? Sim, cara E é um carro que, assim Questão de conforto Espaço Eu não trocaria por outro Eu acho que se eu pretendo trocar Civic por Civic Sim E eu não queria desapegar O cara vira um amante, né, mano? Tipo assim Do carro, né, cara? Tipo, o carro completo, mano Hoje em dia, querendo ou não O custo-benefício que esse carro tem Você não vai achar outro carro Que vai te entregar Talvez vai faltar alguma coisa Talvez vai faltar um painel digital Talvez vai faltar um multimídia Ou uma câmera de ré Talvez vai faltar um retrovisor elétrico Eu fico vendo porque, tipo assim, mano Às vezes eu faço algumas viagens de Cegonha Inclusive Eu fiz o canal voltado pra isso Tipo assim Porque eu quero ingressar nesse ramo E quero gravar o meu dia a dia Na estrada Entendeu? Na Cegonha Só que como O ramo, assim É projeto Então eu tô trazendo bastante carro pra galera Sim, sim Entendeu? E eu vejo, mano Que quando a gente vai descarregar alguns carros na Cegonha, mano Às vezes você pega carro 2023 Que, tipo assim, mano Não tem, parça Não tem o bagulho Não tem um detalhe Não tem um retrovisor elétrico, rapaziada Não tem, às vezes, um câmbio automático Entendeu? Simples e básico Mano, não tem um comando no volante Imagina você pagar 100, 120 mil Ah, e tem piloto automático também É mesmo? Esqueci de avisar aqui, ó Tem piloto automático Você passa de 40 por hora Aperta aqui E a setinha embaixo Ele vira piloto automático Acelera sozinho É mesmo Você consegue controlar a velocidade pelo volante só? É Aqui você apertando o cruze pra ele ativar Assim que apertar Ele vai ligar aquela luzinha ali, ó Aí quando você tiver 40 por hora Você aperta pra baixo Ele vai acionar outra luzinha aqui E vai ficar pelo automático Aí você diminui Abaixando aqui Ou aumentando a velocidade pelo volante E aí se você quiser desativar É só frear ou apertar no cruze Aqui ele Já era Então tem esse detalhe também Super importante Eu viajando pra Campos do Jordão Por exemplo Eu liguei o piloto automático lá Porque em um momento Eu fiquei cansado Sim Descansei as pernas aqui E foi que foi, cara Olha o cara, mano Sem vergonha O carro automático Ficou cansado, mano Cara, coloquei a perna aqui E fiquei Eis aqui o dono de um céu, tá? Eu só não pude cruzar os braços E aqui é do difusor, mano? É, esse aqui é o controlinho Que a gente aciona aqui Aqui ele fecha Vamos baixar o vídeo aí Eu vou sair aqui, ó Ficho Aí você Calma aí, rapaziadinha Vai lá, mano Ó, ele aqui tá original Ele tá original Aí eu digo Aperte o botão Poxa, o barulho até corta de giro, pá Que doideira, mano Corta de giro Aí você aperta pra desligar de novo, ó Já era Top, mano E você colocou também? Coloquei o difusor Foi a primeira coisa que eu fiz de modificação nele Coloquei o difusor Aí logo em seguida Depois de um ano Eu fui e coloquei as rodas E os pneus novos Da hora, mano Por enquanto é o que eu tô começando Mas aí o segundo passo é a suspensão ao ar E depois o teto aqui pra gente brincar E depois chamar na culé Fazer o ratatá É Tem o remap também que tá em pauta aí Da hora, mano É um sonho, querendo ou não É isso mesmo, mano É um apego que a gente tem no veículo Tem que meter macho, mano É isso aí Mano Parabéns Que Deus possa te abençoar cada vez mais no seu projeto, tá bom? Satisfação Coisas boas possam acontecer aqui, né? Na sua vida Aqui no seu carro E vai dar tudo certo Fechou, mano? É nóis, irmão Tamo junto A gente vai estar fortalecendo Deus abençoe, mano Vai vir muito carro também Da rapaziada que anda com o V, mano Demorou? Tamo junto demais, Tiffo A gente vai chamar a rapaziada Convocar todo mundo aí Tem uns carros da hora lá pra gente trazer Demorou, mano É nóis, hein Vou finalizar o vídeo aqui e já volto Falou? É isso aí, rapaziada Finalizando mais um vídeo aqui no meu canal Civicão Coisa mais linda do mundo, mano É um carro que é meu sonho também Né, amor? É um carro que é meu sonho também E vai chegar a nossa hora Fechou? Parabéns aí pro Vini Que Deus possa abençoar cada vez mais o projeto dele E até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Já deixa seu like Comenta aqui embaixo o que você achou E tamo junto demais Até o próximo vídeo